Música Estamos de volta com mais o S.B. Rural. Durante todo o mês de novembro, acontece a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa. A repórter Ingrid Aquilino foi até a DAB conversar com o coordenador regional, Jardel Xavier, e tem mais informações. A febre afetosa é uma das doenças animais mais contagiosas e possui grande impacto econômico. Para falar um pouco mais sobre essa enfermidade, nós viemos até a DAB conversar com o coordenador regional, Jardel Xavier. Bom dia, Jardel. Vamos começar falando sobre o que é essa febre afetosa e quais animais ela atinge. Bom dia. A febre afetosa é uma doença infectocontagiosa que acomete os animais bovinos e bulvalinos. Ela causa ferimentos na boca, na língua dos animais, no casco. A doença infectocontagiosa impede os animais de comerem e, com isso, eles perdem peso. Perdendo peso, causa dano econômico. Certo. Como é que é feito o diagnóstico dessa febre? Ela, veterinário, acompanha os animais, olha os animais, o aspecto, como ele está visualmente, abre a boca para olhar se tem alguma enfermidade. E aí, sim, vai fazer os exames definitivos para saber se é ou não afetosa. Quais são as formas de transmissão dessa doença e existe algum risco para a saúde humana? Como eu disse, ela é uma zoonose, o homem pode ser contagiado. Ela, através da saliva do animal, o homem pegando da barba desse animal, pode contagiar o homem. Porque ele vai ficar com febre, sem apetite e com ferimentos também na boca. Que, com o tempo, com o tratamento, que pode vir assarar ou não. A vacinação é realizada em duas etapas. A primeira foi realizada em maio. Qual foi o desempenho dessa primeira etapa? E, assim, atingiram a meta? Atingimos, sim. Graças a Deus, a primeira etapa nós atingimos acima de 96% do rebanho vacinado. E agora, vamos para a segunda etapa, que é agora de 1º a 30 de novembro, vamos tentar superar essa meta de 96%. Certo. Por que é tão importante vacinar e quais os impactos que essa doença traz para a economia agropecuária? A importância é que os animais, é como se a gente estivesse fazendo o dever de casa. Se a gente tem algum problema, que, graças a Deus, desde 97 não temos aftosa no nosso país, a gente pode ter problemas econômicos de não vender a carne, não exportar carne, não exportar leite, não exportar soja, trigo, todos os produtos que a gente vende para outros países. Então, nenhum desses países não vai comprar nosso produto. Consequentemente, sobra no nosso país e a economia da gente deixa de ganhar com isso. Certo. Quais as finalidades para quem não vacinar seu rebanho? Primeiro, o rebanho tem que ser vacinado até 24 meses, de 0 a 2 anos. O recém-nascido, nascido no dia de hoje, pode ser vacinado até 24 meses. Todos têm que ser vacinados. E todo o rebanho tem que ser declarado no escritório. Caso o criador não faça isso, a partir do dia 1º de dezembro, ele não terá, não poderá emitir a GTA, que é a guia de trânsito animal, não vai poder transitar com seus animais e, principalmente, será multado a partir do dia 1º de dezembro, por não declarar e não vacinar. Certo. Onde é que os criadores podem adquirir essa vacina, tanto os grandes quanto os pequenos criadores? Todos os criadores podem ir à loja credenciada da DAB, faz a compra da vacina, vacina seu rebanho e depois vem ao escritório da DAB para poder fazer a sua declaração. A gente gostaria de lembrar que o criador deve trazer a lista de todos os animais que ele possui na propriedade, desde suínos, galinhas, carneiros, ovinos, todos e qualquer animal que ele tenha na propriedade, para a gente ter um balanço do rebanho, de fato, que a gente tem na nossa coordenadoria. Muito obrigada, Jardel. Tenha um bom dia. Lembrando que a vacinação ocorre até o dia 30 de novembro. Em caso de dúvida, vá até a sede da DAB ou entre em contato pelo telefone 3424 4088. Não deixe de vacinar o seu rebanho. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove no dia 24 de novembro a segunda reunião Brasil-Europa para Bem-Estar Animal. Participam do encontro representantes do MAPA, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e da União Europeia. O evento vai discutir os avanços conquistados e resultados de grupos de pesquisa na área de produção e bem-estar animal. Além disso, a Diretoria-Geral de Saúde e Atenção ao Consumidor da União Europeia vai apresentar as políticas públicas de cooperação internacional para promover o bem-estar animal. E chegamos ao fim de mais um UESB Rural. Nosso próximo encontro, você já sabe, é no sábado que vem. Enquanto isso, acompanhe os bastidores do nosso programa pelo Twitter. O endereço é arroba UESB Rural. Você também pode enviar um e-mail para a gente com dicas e sugestões. O nosso e-mail é uesbirural.edu.br Caso você queira rever o nosso programa, é só acessar o canal da TV UESB no YouTube. www.youtube.com.br E não esqueça de acompanhar os bastidores do nosso programa pelo nosso perfil no Instagram, o UESB Rural. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. E eu não esqueça de acompanhar o nosso canal da TV UESB Rural. Legenda Adriana Zanotto